O Funtil pede ao órgão executivo que dissolva a Polícia Científica de Investigação Criminal, por considerar que apodera quase os serviços da PNTL. Segundo o Funtil, a PSIC apodera quase os serviços da PNTL, dando o exemplo do caso de um acidente de viação que tirou a vida de um jovem em Kuluhum e um de violação sexual em Einaru. O Fórum considera que a investigação destes casos é da competência da PNTL, PEN-SIC. Ao abrigo do artigo 147 da Constituição da RDTL e a Lei de Segurança Nacional nº 2-2010, de 21 de abril, não considerou a PSIC como uma instituição de segurança soberania em Timor-Leste. Por isso, pedimos ao órgão legislativo que dissolva a PSIC da instituição da PNTL para que possa poupar o orçamento do Estado. Ivo Colimaulay sublinhou ainda que a existência da PSIC possa gerar um conflito de interesse com a PNTL. Observamos que a existência da PSIC possa criar um conflito de interesse com a PNTL na execução do serviço de segurança interna. No artigo 6 da Lei Orgânica da PSIC, identificou que a PSIC quase se apodera da competência do serviço da PNTL previsto no artigo 2 a 3 da Lei Orgânica da PNTL nº 9-2009, 18 de fevereiro. Relativamente ao assunto, Ivo Colimaulay pede à Comissão B que trate dos assuntos de defesa e segurança, que tome em consideração a questão, especificamente a existência e o papel da PSIC no país. Dulcia Tilman e Abraão da Costa na reportagem.